Imagina que de uma hora para outra, nós tínhamos praticamente 50 eventos programados para 2020 e precisamos mudar o nosso modelo de gestão, o nosso modelo de negócios. Tenho o Bizute, o Grupo Bizute como um parceiro há muitos anos, tenho total confiança em todo o trabalho que eles realizam, porém era um desafio, era um desafio trazer um evento híbrido, trazer um evento onde nós conseguimos ter no último evento que nós fizemos em julho mais de 12 mil pessoas online durante nove horas de eventos ininterruptos, ou seja, a estrutura é muito boa, toda a qualidade de transmissão é muito boa, para isso você precisa ter parceiros, por isso que eu quero deixar o agradecimento aqui a toda a estrutura do Bizute e a todas as pessoas que são envolvidas em todos os processos que eles realizam, porque realmente para você fazer algo nesse nível você tem que ter confiança, e confiança é a palavra-chave entre um fornecedor e um cliente. Parabéns a todos vocês, espero que vocês tenham gostado e vamos pensar nesse novo formato de negócio, porque como eu falei, veio para ficar e o futuro está logo ali. Obrigado.